Vou mostrando como sou e vou sendo como posso Jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos E pela lei natural dos encontros, eu deixo e recebo um tanto Passo aos olhos luz, tô vestido de lunetas Passado, presente, participo sendo o mistério do planeta Vou mostrando como sou e vou sendo como posso Jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos E pela lei natural dos encontros, eu deixo e recebo um tanto Passo aos olhos luz, tô vestido de lunetas